Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio Vibe-reza na vibe, não quer ver o crês Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe-reza na vibe, não quer ver o crês Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A veredosa vem jogando, abre flecha, clicadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha A veredosa vem jogando, abre flecha, clicadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha Vem de semana é de ler, que o escrever vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem, trabalho de comunidade Já avisei pro Kevin Cris, pra soltar coro de verdade Que se for a minha erra, hoje tem vale da gaiola Asta pepeca no chão Se envolveu com os que é certo Se envolveu com os que é certo Se envolveu com os que é certo Mas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Marbreza na vibe do Kevin Cris, no tambazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Marbreza na vibe do Kevin Cris, no tambazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A veredosa vem jogando, abre flecha, clicadinha Faço anime socializando, eu dou aquela sarradinha Vem de semana é de ler, que o escrever vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem, trabalho de comunidade Já avisei pro Kevin Cris, pra soltar coro de verdade Que se for a minha erra, hoje tem vale da gaiola Asta pepeca no chão Se envolveu com os que é certo Se envolveu com os que é certo Se envolveu com os que é certo Vem a sua catucada